Está estudando para o concurso da FaiTech sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender o raciocínio lógico na FaiTech focado na Banca Instituto Acesso. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo para você evoluir no raciocínio lógico. Os outros passos a gente vai conversando durante a nossa aula e vamos aprender. Mas Renato, eu nunca aprendi raciocínio lógico. Eu nunca vi raciocínio lógico. Será que eu consigo aprender, galera? Com o método MPP você consegue. Ué, mas você falar isso... Mas olha só, eu falo isso por conta dos diversos casos de sucesso que nós temos dos nossos alunos. Olha o caso da Mariana aqui. Olá, prof. Marcão e prof. Renato. Estou muito feliz em dizer que saiu o resultado e classificação do concurso do Colégio Pedro II, concurso que aconteceu agora há pouco tempo, e fui aprovada em primeiro lugar. A ficha ainda não caiu. Confesso que não adquiri o módulo do MPP, por não ter mais recursos financeiros disponíveis. Por isso que todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Nós queremos levar o método MPP para o maior número de pessoas possível, porque nós acreditamos que o método MPP faz o mundo melhor. Como? Deixando as pessoas mais felizes e realizadas. E pessoas felizes e realizadas fazem o mundo melhor. Não tem como. Tá bom? Mas acompanhei todas as aulas gratuitas semanalmente, desde o primeiro dia. Olha aí. Foi essencial para a minha aprovação. Metodologia de ensino fácil, rápida e prática. Super indico para todos os concurseiros. Muito obrigada. Um beijo. Mariana, nós que agradecemos você ter deixado esse depoimento aqui para a gente. É o nosso combustível. A gente tem certeza que está no caminho certo. Eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Obrigado, Mariana. Parabéns por acreditar em esse meu método. Se você quer receber mais conteúdos, segue a gente nas redes sociais. Tem conteúdo que está lá e não está aqui no YouTube. A minha é do Marcão, meu Instagram e Facebook. E a do Matemática para Passar é só procurar. Matemática para Passar. E agora, vamos lá começar. Olha só. Eu separei umas questões da Instituto Acesso. Mas já vou dizendo para vocês. Conhecendo essa banca. Pessoal, Instituto Acesso estuda raciocínio lógico. Vai chover raciocínio lógico nessa banca. Seguindo as últimas provas, as provas que eles já elaboraram, chove raciocínio lógico. É só você pegar a prova de guarda-vidas. O conteúdo dele é enorme. A maior parte da prova, mais da metade da prova raciocínio lógico. Mas, isso daqui também é um assunto que sempre cai. Está no teu edital. E eu falo que só não cai quando não está no edital também. Que é a parte de visão proporcional. Mas, Renato, como é que eu vou identificar? Eu não consigo identificar. Para isso, aqui no método MPP, nós criamos o que nós chamamos de método dos 50. É um método muito poderoso, onde nós, onde a gente só de ler já identifica 50% da questão. Isso mesmo. Só de ler já vem 50% da questão. É de verdade. Só de ler 50%. A duvida, por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, vamos lá. João dividiu 900 reais. Vou sublinhar 990. Proporcionais. Ó, dividiu proporcional. Já falou. A idade de seus três filhos. Antônio, Márcio e Marcelo. Sabemos que as idades, respectivamente, cada um são 14, 20 e 21. Quanto Antônio recebeu. Quanto Antônio recebeu. Meu Deus. Como é que eu vou fazer, galera? Deixe isso anotado. Se a questão falar, dividir proporcional, você sabe o que você faz? Coloca o K. É isso que você faz. Falou para dividir proporcionalmente, é a mesma coisa de divisão diretamente proporcional. Para resolver, você coloca o K. Você vai colocar o K ali. Eu já vou te explicar o que é o K. Mas já vai na maldade. Coloca o K. O total, eu vou separar. O total dividido foi 990. Ok? E foi as idades de Antônio, Márcio, vou escrever, né? E Marcelo, porque ele botou dois M's, né? Antônio, Márcio e Marcelo. O Antônio é 14K. O Márcio é 20K. E esse é 21K. O que é o K, galera? Quando ele diz que é proporcional, por exemplo, ele falou que a idade é proporcional à idade do Antônio. A idade do Antônio é 14. Quando ele fala que é proporcional, ele está falando que é um múltiplo de 14. E para o outro, ele fala que o do Márcio é um múltiplo de 20. E o do Marcelo é um múltiplo de 21. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o K para descobrir qual é o múltiplo, é isso. Essa é a jogadinha. Caraca, legal, Renato. Gostei. Então, é só fazer isso. Ó, ele não pede o Antônio. Ele pede esse cara aqui. Eu vou separar. E agora, Renato? O que é que eu devo fazer? Eu venho aqui comigo aprender. Pessoal, separei e coloquei o K. Não tem problema. O total é a soma de todo mundo. Muita gente pergunta, pô, Renato, quando é que eu somo? Quando é que eu subtrago? Falou total, sempre soma. Subtrair vai ser quando ele falar a diferença, tá? Ou que um é a mais do que o outro. Mas, enfim, total sempre é a soma. Então, você vai somar o 14K com o 20K com o 21K. E isso vai ser igual a 990. Tudo bem? E aí? 21 mais 20, 41. 41 mais 14, 55K, né? Igual a 990. Show de bola? Tranquilo? Ó. 21 mais 20, 41. 41 mais 14. 41 mais 14. Ó, 41 mais 14, certinho. 5, 5. Tudo bem? Beleza? Só trocou 5, 5. 5, 5 tá multiplicando. Vai pra lá o quê? Dividindo. 990 divididos por 55. Agora eu vou fazer essa divisão. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, fazer essa divisão. 990 divididos por 55. 990 divididos por 55. 990 divididos por 55. Que vai dar 1. Sobra 44. 4, 440, isso dá 8, né? 8 vezes 5, 40. 440. Zerou. Então qual é o valor do K? 18. Show de bola? Agora ele quer o A. O A, galera, é 14K. O que é 14K? Vou deixar só a tela aqui, tá bom? O que é 14K, galera? É 14 vezes 18. 14 vezes 18, isso dá 252. Pronto. Tá aí a minha resposta. Show de bola? Zero trauma. 14 vezes 18, 252. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marca aí. O V da vitória. Letra B é a minha resposta. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma aí? Então, bora aprender. Vamos lá? Bora aprender. Bora lá? Então, bora lá. 252, letra B. Então, bora aprender. Bora pra próxima. Dada a sentença. Se está sol, então não está chovendo. Marca alternativa logicamente equivalente à sentença dada. Galera, vou até voltar aqui. Se está sol, então não está chovendo. Ele quer a alternativa logicamente equivalente à sentença dada. Galera, no raciocínio lógico, existe a equivalência. Tá? Como você identifica que o problema é de equivalência? Ou ele vai falar equivalente ou vai querer algo igual. Tudo bem? Vai falar algo igual. Então, o sentão é pedir algo igual. As duas equivalências que mais caem em prova, elas relacionam o sentão. São as que vocês têm que saber. Existem milhões de equivalências, mas essas duas caem em prova, vocês têm que saber. E essas duas equivalências, no método MPP, nós chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. Tudo bem? Equivalência 1 e equivalência 2. Tá legal? A equivalência 1, a gente nega tudo e inverte. Tá legal? Equivalência 1, a gente fala que nega tudo e inverte. E a equivalência 2 é o famoso Neymar. Que é nega, aí muda para o ou e mantém. Tudo bem? Nega, muda para o ou e mantém. Ó cá, ó cá. Agora, como você vai saber qual das duas usar? Não tem mistério. Você identificou que o problema é de equivalência, vai usar a equivalência 1. Se tiver a resposta, marca. Se não tiver, usa a segunda. Como as duas equivalências, elas relacionam o conectivo sem tão, a primeira não tem troca. Um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Vou dar um exemplo aqui. Vou deixar até sem a... Só o texto, né? Só a tela, vou sair daqui. Se você tem, se A, então B. Um exemplo. Se A, então B. Usando a equivalência 1 e a equivalência 2. Usando a equivalência 1, galera, você nega tudo e inverte. Ó, o C, então, vai permanecer. O conectivo não muda. Tá? O C, então, vai permanecer. Você vai negar tudo e inverter. B vai ficar não B. A vai ficar não A. Se não B, então não A. Tá? Negar tudo e inverter. Agora, se eu tiver que usar a equivalência 2, o que eu vou fazer? O C, então, vaza. Entrou. E eu boto o Neymar para jogar. Que é nega na frente. Mantenha atrás. Não A ou B. Não A ou B. Show de bola? Não A ou B. Beleza? Até aí? Zero trauma? Tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa questãozinha. Vou reescrever aqui. Se está sol, então não está chovendo. Vamos lá? Equivalente. Nega tudo. Opa. Não saiu. Saiu ali. Deixa eu apagar. Nega tudo e inverte. Vai ficar. Aqui está não está chovendo. Vai vir para frente. Se está chovendo. Olha que lindo. Se está chovendo, então está sol vai ficar não. Está sol. Se está chovendo, então não está sol. Vê se tem essa resposta aí em algum lugar. Letra E. Se está chovendo, então não está sol. Gabarito letra E. Marco V da vitória. Bora aprender, meu irmão. Isso vai cair na tua prova. Tu vai ver lá no dia da prova. E isso vai lembrar da minha voz. Caramba, bem que o Renato falou. E eu bora aprender. Então bora lá? Para a próxima? Vamos para a próxima. Considere que as proposições abaixo são verdadeiras. Qual das alternativas possui valor lógico? Falso. Essa é uma questão de tabela verdade. Mas você, deixa eu até voltar, você não precisa montar a tabela verdade. Tem até uma aula muito boa. Eu ensino em três passos. Como você montar qualquer tabela verdade em três passos. Está aqui embaixo, você que segue a gente, está aqui na aula. Está aqui embaixo o link dessa aula. Clica e venha assistir. Mas nessa aula, nessa questão, você não precisa montar a tabela verdade. Falo sério. Por quê? Olha o que ele fez. Considera-se que as proposições abaixo são verdadeiras. Então aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Ou seja, eu tenho que P é verdadeiro e tenho que Q é verdadeiro. Tudo bem? Ele quer saber qual delas tem valor lógico falso. Então olha para cá. Olha para cá. O A está escrito o quê na A? P, então Q. O que você vai fazer, galera? Primeira coisa, aqui estão os conectivos, C, então I. Você deve estar perguntando assim, Renato, como é que não precisa da tabela verdade se, deixa eu tirar aqui as opções, deixa eu tirar as outras. Como é que não precisa da tabela verdade se quem gera resultado é a tabela verdade? Na real, a gente precisa da tabuada lógica. Não deixa de assistir essa aula que eu fiz, não. Está muito legal. Aqui no canal mesmo, tá? Vou botar aqui na descrição. Quando acabar, assiste. Tabuada lógica. Tabuada lógica. Eu vou botar só a que nos interessa. A do C, então, e a do I, né? Tabuada lógica do C, então, esse símbolo da seta é o C, então. Nós brincamos, fazemos uma brincadeira falando Vera Fischer é falsa. Essa é a brincadeira que a gente faz. Vera Fischer é falsa. E a do I, nós falamos o quê? Tudo V dá V. Tudo V dá V. Então, Vera Fischer é falsa. Tudo V dá V. Olha pra cá. Vera Fischer é falsa. V e F dá E. E no E, tudo V dá V. Show de bola? Sabendo disso, você mata qualquer questão. Porque a tabela vem daí. De repente, mandaram você decorar a tabela, mas sabe pra lá. Assiste essa aula que tu vai aprender. Que eu preciso. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente vai botar aqui, ó. Se é verdadeiro ou é falso. P é o quê? Verdadeiro. Q é o quê? Verdadeiro. E a gente vai ver qual o conectivo que tá aqui. Qual o conectivo que tá aqui? É o C, então. Como é que é a tabuada do C, então? Vera Fischer é falsa. Tem a Vera Fischer aqui? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Por quê? O que é o Vera Fischer é falsa? O C, então, só é falso quando tem V e F. Caso contrário, é verdadeiro. Então, ó. Vera Fischer é falsa. Tá errado. E bem, é verdadeiro. Então, não é essa a resposta, porque ele quer a falsa. Vamos pra B. Pra B. O que que diz a letra B pra gente? A letra B fala, não P, então o quê? Então, vamos lá. P é o quê? Verdadeiro. Não P é falso. Q é verdadeiro. Esse Tio é a negação. Muda o valor lógico. Então, vamos lá. Vera, C, então. Vera Fischer é falsa. Tem a Vera Fischer aqui, galera? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Tem que ter V e F. Tá F e V, não é. Então, também não é a letra B. Vamos ver. Opa, eu mudei. Volta. Eu mudei. Vamos ver a letra C. Vem comigo a letra C. Letra C. Não P. Então, não Q. P é verdadeiro. Não P é falso. Q é verdadeiro. Não Q é falso. Vera Fischer é falsa. Aqui. Não. Não tem a Vera Fischer. Então, o resultado é verdadeiro. Vamos para a letra D. A letra D diz P. Então, não Q. Vamos lá. P é o quê, galera? P é verdadeiro. Q é verdadeiro. Não. Q é falso. Tem a Vera Fischer agora? Tem. Vera Fischer é falsa. Qual é o gabarito letra D de dado? Marca aí o V da vitória na letra D. Show? E a letra E não vai ser porque vai dar V e V. Tá bom? Bora para a próxima. Ó. Muito cuidado, tá? A negação da afirmação. O leão é o rei da selva e a formiga não é preguiçosa. Então, vamos lá. O leão é o rei da selva e a formiga não é preguiçosa. Ele quer a negação do E. Galera, existe no raciocínio lógico, a sequência correta de estudar, isso a gente ensina lá do método, é a sequência do nosso curso. Primeiro o que é a proposição simples, depois o que é a proposição composta, depois tabela verdade, depois negação, depois equivalência, depois argumento. Vimos equivalência, agora vamos ver a negação. Para negar o E, galera, basta você fazer isso aqui, ó. Negação do E. Faz isso, ó. Troca, troca pelo OU, tá? E nega tudo. Para negar o E, você faz isso. Troca pelo OU e nega tudo, ok? Então, você vai fazer isso, vai trocar pelo OU e vai negar todo mundo. É isso que você vai fazer, tá bom? Troca pelo OU e nega todo mundo. Agora, vamos lá, vem comigo. O E, galera, você troca ele pelo OU. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai tirar o E, vai botar o OU. E agora vai negar tudo. O leão é o rei da selva. Vai ficar o leão não é o rei da selva. Ou, a formiga não é preguiçosa. A formiga não é preguiçosa, a negação fica, a formiga é preguiçosa. Então, a negação disso fica, o leão não é o rei da selva ou a formiga é preguiçosa. Show? Então, qual é a letra que tem isso? O leão não é o rei da selva ou a formiga é preguiçosa. Fazer a letra D de dado. Renato, eu aprendi que a negação do E também pode ser o sentão. Pode. Mas, assim, a maioria das questões você marca aqui. Uma ou outra que vai para o sentão, você usa o mané. Não tem problema. Você não erra. Mas, com isso aqui, você resolve muita coisa. Isso daí é detalhe para outra aulinha. Nesse momento, essa é a questão que a gente tem que resolver. Show de bola? Tranquilo? E agora, vamos lá para a nossa... Ah, acabou. Isso aí, ó. Se você quer ir para o próximo passo, está aqui o nosso curso para a Fitec. Clica aqui, assiste uma aula do próprio curso e vê o bônus que nós preparamos para vocês. E, aqui, ó. Essa frase eu acho muito essencial para a gente. O que você sabe não tem valor. Realmente, o que eu sei não tem valor. O valor está no que você faz com o que você sabe. O que eu sei de racionagem não tem o mínimo valor. Isso tem valor aqui, ó. Nesse momento que eu estou aqui te ensinando. Né? Porque o que você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com o que você sabe. O que eu faço com o que eu sei, eu levo para o mundo. E, assim, o mundo é melhor. Então, esse que é o valor. E é isso que eu falo para os meus filhos. Essa é a minha filosofia de vida. Levar para o maior número de pessoas possíveis o método MPT junto com o Marcão. Show de bola? Beleza, então, galera. Foi um prazer. Lembra disso. Se você estuda, sabe, tá beleza. Mas faz o melhor, aplica, exercita, vai arrebentar. Valeu? Valeu, galera. Então, um beijão. Estou ficando por aqui. Até a próxima.